Oi galera, voltei e hoje eu vim falar sobre mais um adubo Já tem um tempinho aí que eu não falo de adubo, não é específico Ensinando a fazer, né, especificamente Hoje eu vim falar sobre uma bomba de potássio que tem nas cascas de banana Então, eu não jogo mais a casca da banana fora E nem a banana da terra, quando eu cozinho água, eu também não jogo fora Não coloco sal na água, certo? E serve como adubo, depois eu acrescento mais água Porque de acordo com que vai cozinhando as bananas, né Vai evaporando a água, então eu coloco mais água, gente E é uma bomba de potássio para as plantas Principalmente para a planta quando estiver na época de floração Ajuda a manter as flores, fortificar e fazer com que Com que a taxa de fertilidade, né, seja maior Isso vale para qualquer frutífera Ok? E além de ser rico em potássio, né Que é um mineral, também tem outro isso Tem outros minerais Então eu não jogo mais fora Isso aqui eu coloco para cozinhar tudo, ó Depois como a banana e aproveito O líquido que fica, né Que é um adubo líquido E a casca também, igualmente É isso aí, espero que tenham gostado Se vocês já usam, me digam o que vocês acham Se não é inscrito no canal, se inscrevam aí E deixem um like para ajudar Ok? E compartilhem